Fala galera, beleza? Aqui é o Antônio e hoje estou ajeitando aqui a iluminação, porque senão minha cara não aparece. Bem-vindos, bem-vindos. Caralho, eu até esqueci como é que é. Foda-se, vocês já sabem o padrão, né? Então, vambora continuando aqui a série de Dead Space. Acho que é pra cá, né? É, se pá é pra cá. Reza a lenda que é pra cá. Então... Aqui, deixa eu ver. Não, nada. É, claro que não tem nada. Tem um corremão aqui. Vamos caminhar pra cá. Só estou conferindo aqui se não tem nada. Porque senão a gente cai no bait, né? Cai no bait já era. Olha lá. Nossa, olha só. Diferente. Parece que o gráfico do jogo está diferente. Mano, olha a sombra do Isaac, velho. Está igual Minecraft. Aqui, olha. O bagulhinho aqui. O nódulo. Não está indo rapidão. Ah, tem um bagulho ali. Agora já era. Caralho, está indo rapidão, velho. Espera aí. Tem que prestar atenção, né? Senão já era. Eu ouvi. Eu ouvi. Até ainda não. Preciso que tinha alguma coisa. Tá, né? Mano, eu sempre esqueço o que tem que fazer. Tipo assim, não. Eu sei o que tem que fazer porque eu tenho as manhas aqui, né? Só apertar isso aqui e ele me dá o caminho. Só que quando eu leio a mensagem que a Kendra me fala, né? Tipo assim, quando eu leio a... É, quando eu leio a mensagem dela, eu não consigo identificar. Eu tenho que vir por esse... Pelo select aqui, né? Por essa ferramenta aqui. É, não é... Sei lá. Não sei se vocês entenderam, mas foi isso aí. Eu não consigo prestar atenção no jogo, entende? Tipo, desvendar ele sem ter que usar esse negócio. Eu acho que bem... Eu acho bem que no difícil, né? Quando você escolhe a dificuldade mais alta, né? Que é o difícil. Não tem esse negócio. Tem que descobrir na marra. Assim que é legal. Eu acho. Por isso que eu falo. Tipo, cara... É... Desses anos, assim, pra cá, né? Porque acho que Dead Space foi lançado em 2008, se eu não me engano. Tipo, desses anos pra cá, mano. Os jogos, eles tendem a ficar muito fáceis. Entende? Tipo, jogos de... Os jogos... Que é tipo, Dead Space foi de Play 3, mas... Jogos de Play 2, Play 1 e antecessores, né? Eram bem mais difíceis. E, tipo, não é dificuldade... Monstro, tipo... Fodástico. Tipo, difícil pra caralho. Não é isso. É difícil que dá pra você passar. É possível passar. Mas, mesmo assim, é difícil. Entende. Desse jeito. Já ouviu barulho de... Monstrinho, olha lá. Ali, ó. Já viu, já viu, já viu, já viu. Já viu. Já viu. Não é pra ir pra ir. Não é pra ir pra ir. Foi. Caralho, quase. Vamos ver. Agora vamos ver. A gente tá indo pra cá, né? Vai! Tem três já, cara? Carrega. Carrega? Ah, já carregou. Não morre não essa praga. Sai! 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 Mano, eu tô tirado no braço, mas como eu consigo, velho? Mano, mano! Tem atrás de mim, não sei que tinha. Não, tem não. Foi! Caraca, mano! É complicado mirar aqui, velho. Sério. É complicado. Tipo, eu tô usando o controle, só que ao mesmo tempo que eu uso o controle, eu também uso outro programa. Eu não sei se vocês sabem, mas controle de PS2 no PC não é muito bom, cara. Sério, não é muito bom. Eu vim daqui, né? Foi? Eu vim daqui, tá certo. O analógico direito, ele fica bugando. Daí, você tem que usar um programa pra corrigir isso. E esse programa, não obedece muito bem, entende? Só isso. Pra cá. Pô! Quero isso mesmo. A gente tem que ir pra onde? Onde é que é o nosso guia pessoal? Pra cá. Pra cá. Ah, tá aqui. Peraí, 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 calma. Tá, acho que eu... O que eu tenho que fazer? Toma que tá quebrada, né? Duas, né? Peraí que eu vou... Galera, eu vou analisar aqui rapidinho e já volto, tá? Alô-sí, chô-chô-chô-chô-chô-chô. Alô-sí, chô-chô-chô-chô-chô-chô. Olha, pelo visto, isso aqui vai demorar, sério mesmo. Demorar? Cadê? Sumiu? Olha o meu gulho, mano. Ué, aqui. Tá, olha só. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho, acho eu que eu tenho que... Tem que colocar, tem que fazer isso aqui, ó. Esse bloco vermelho, esse aqui, aquele ali. Entenderam? Daí... Vou ter que fazer o quê? Quero que tá bom, aquele... Olha lá, ali já tá bom, né? Ali, ó, tem que botar ali, ó. O que eu vou fazer? Acho eu que é isso. Olha aí. Rapidão. Primeiro eu tenho que tirar isso aqui. Vamos pra lá. Você vem pra cá. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo, ó lá. Ficou verdinho ali. Ou amarelo, será que? Foi aquela. Vou fechar outro agora, né? Olha, tem uma ali, acho que tem um bom ali. Aí, ali tem um ruim. É, tá certo, é isso mesmo. Vamos falar, então. Tirar isso aqui, ó. Olha lá. Tá certo, é isso mesmo. É isso aqui. Vamos aqui. Olha, isso, já foram dois minutos. Vou acelerar muito essa parte. Vou só mais um. Deixa eu ver aqui. Que lá, ó. Não, que lá não. Botapola. Onde é que tem um bom aqui, caralho? Qual é esse bilhão? Nada, não. Caramba. Ali tem um ruim, mas eu quero saber onde é que tem um bom. Ali, ali. Acho que ele é um bom. Tá, agora. Vamos fazer aqui. A gente vai ter que jogar ele. Pra lá. Ali, ó. Tá. Isso aqui, então. Vou jogar ele pra lá. Pra lá. Pra lá. Será que é isso mesmo? Fazer. Não! Fez merda. Você. Vem aqui. Não, não. Agora sim, não. Fica aí. Vem pra cá, que assim fica melhor pra eu pegar. Aqui, ó. Sai daí. Você vem pra cá. Beleza. É isso. Está funcionando. Volte para as comunidades e use o controle de controle para enviar as coordenadas para o Valor. Tá, vou ter que ir lá pra um painel. Será que o painel é aquele ali? Vamos ver. Vamos ver se é aquele ali. Acho que não é esse aqui, não. Claro que não, né? Pô, painel no chão, assim, pisando. Não é assim, né, cara? Não pode pensar assim. Que nem se pegar a bandeira do Brasil e pisar em cima dela. Vamos pra lá. Ah, o painel é aquele ali, ó. Tá, tá verdinho. É, mas eu não consigo acessar lá, não. Deixa eu ver. Destacar, por aqui? É, por aqui mesmo, tô certo. Eu estou machucado. O Caution, sei lá. Eu vou falar Caution mesmo, porque eu quero. Opa! Tá bom. Não, isso não vai acontecer. USM Valor, vim Valor. O nosso sinal não está muito forte. Eu vou abrir a porta do brilho para o sinal. Error. A porta do brilho detectado. Por favor, contacta a operadora. Fala! Isaac, há algo grande no arco do barco, direto abaixo da Coms Arraya. Algo orgânico. Eu não sei o que é, e eu não me importo. Nós temos que tirar as portas abertas para transmitir a Valor. Você deveria ter uma avaliação clara do cano 48 ADS. Pegue o cano e pague-o para o espaço. Que porra é essa, mano? Sai, sai! Eles vão me seguir até aqui, não vão? Eu acho que vão, cara. Não sei se vão me seguir até aqui. Acho que não. E eles não, né? Só um. É só um bicholo. Caralho! Porra! Ah, não venha até aqui. Quero ver, venha até aqui. Quero ver, quero ver. Não fiz nada, não? Então tá, beleza. Eu vou fazer em você. Aí, ó. Aconteceu a perninha. E aí, seu braço também vai, ó. Agora você vai morrer. Porque você não pode ter o membro decepado. Ah, tá. Tá vivo ainda? Tem mais um, será? Ó o bugando, ó, ó. Bugando já. Vai, pega, velho. Deixa eu ver aqui. Eu tenho que descer, né? Tá certo. Então bora descer. Esse jogo aqui, ele tá rodando no médio, cara. E mesmo no médio, ele é muito bonito. Sério mesmo, cara. Esse jogo é muito bonito, velho. E meu PC tá aguentando, né, velho? Aquela porra ali. Pra ali, né? Tem o quê? O que é que tem ali? Será que eu vim daqui? Acho que eu vim daqui, né? Tá, beleza. Pra mim aqui tá dando 19 minutos. Mas eu não sei, cara. Se eu vou parar agora. Porque eu acho que eu acelerei... Caralho. Vai. Eu acelerei bastante aquela outra parte. Aí deve estar dando, sei lá, uns 18 minutos, será? Não sei. Essa partida tá em 50 FPS. Que bom. Que pena que o Resident Evil 4 não passa dos 30. Ah, mano. Sério mesmo? Sério mesmo, velho? Sério? Sério? Galera, olha só. Isso aqui vai ficar pra outro dia, tá? Porque eu não... Isso aqui abriu sozinho? Estranho. Tá? Então, isso aqui vai ficar pra outro dia, tá? Porque eu não vou... Fazer isso agora. Porque senão vai demorar muito. Eu espero que tenha dado um bom tempo aí pra vocês. E é isso aí. Valeu, falou e até... Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau! Obrigado.